Isso aí galera, agora a gente tem a Erika, maluquinha, maluquinha, que veio com a turma de Taubaté E o bicho aqui ó, vai pegar Tá preparada garota? Ó, ela já está pronta, já está com a trancinha feita e o bicho vai pegar pra ela Vamos fazer um exercício? Então vem comigo Deita com o peito virado pra esse lado Tati Ô Amanda Vai vendo aqui, porque mais ou menos você está aqui, tá? Perfeito Sorriu, porque isso precisa o tempo todo, se não sorriu eu não abro o paraquedas A mensagem é a seguinte, sorriu, paraquedas abriu Fechado? Na hora E aí 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 Galera E aí 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 Obrigado.